Salve, salve, salve rapaziada, agora é oficial, depois de uma parada pra data FIFA, hoje tem Atlético, foram 10 dias pra você relaxar, foram 10 dias pra você se tranquilizar, porque a gente já volta com uma grande decisão, segundo jogo, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o Atlético passando do Vasco, e pra isso o Atlético precisa pelo menos ganhar por um gol de diferença pra levar o jogo pros pênaltis Mas o Atlético se classificando chega na semifinal da Copa do Brasil mais uma vez, eu sei que o momento não é dos melhores, mas é um jogo muito importante, é um jogo muito relevante pra construção do Atlético dentro de um centenário tão conturbado, é aquilo né, finais felizes, a gente nunca sabe quando eles podem acontecer, quem sabe não tá separado aí um final feliz pro nosso furacão E antes de começar a analisar o que vai ser esse confronto, é muito importante a gente ir lá na KTO e entender quanto a KTO tá pagando na classificação do Atlético Porque eu não quero saber da vitória, eu quero saber da classificação, sabendo que o Atlético tem outras prioridades na temporada, eu quero muito jogar essa semifinal contra o Galo ou o São Paulo que são os possíveis adversários Pra qualificar o Atlético né, ou seja, pro Atlético se classificar, a odd da KTO, ela tá pagando 2.30 E eu vou ser ousado, eu vou fazer uma análise aqui Essa odd ela vai botar dinheiro no bolso de muita gente, porque se eu pudesse apostar eu também acredito na classificação do furacão, apesar do mau momento que esse aí não tem como negar Mas acredito na classificação, acredito que a gente vai realmente chegar longe dentro da Copa do Brasil, beleza meu povo? Agora a gente vai trocar uma ideia em relação ao jogo, porque eu acho que o primeiro ponto pra gente analisar é a vantagem que o Vasco chega pra esse confronto Que é uma vantagem muito expressiva em relação a um jogo tão equilibrado Poderia ser uma vantagem do Atlético, mas o Atlético acabou tomando a virada nos minutos finais Então, eu acho que o fato do Vasco ter uma vantagem já deixa claro qual deve ser a postura dos dois times né Um Atlético mais ofensivo, um Atlético buscando tomar conta do jogo, controlar o jogo a partir da posse Pra, a partir do momento que a gente se posicionar no campo de defesa do Vasco, a gente gerar a bola rápida, a gente mostrar o nosso repertório ofensivo E tentar chegar no gol do Léo Jardim, enquanto o Vasco naturalmente vai ter uma proposta mais reativa Enquanto o Vasco naturalmente vai ter um jogo de transição mais forte, principalmente apostando na bola longa no David Que é um jogador muito forte e vai cair ali nas costas do Eric, como esse ponta esquerda Então, acho que é um jogo na estratégia do Vasco, um Vasco que vai ter oportunidade de usar e abusar dessa transição rápida Que é algo que o Atlético marca mal E um Atlético que vai tentar não ceder esse tipo de transição Acho que o primeiro passo pra classificação do Atlético é não ceder a transição E existem algumas maneiras de você não ceder a transição Por exemplo, a gente já conversou sobre uma pressão pós-perda bem feita Acredito que tenha que ser algo que o Atlético tem que fazer desde o primeiro minuto Perdeu a bola no campo de ataque, sufoca, faz a falta, incomoda Dificulta que o Vasco pegue a gente desprevenido independente do cenário Mas também tem outra forma que eu vou citar aqui E o Bellica, um dos melhores jogadores do mundo na atualidade Ele deu um esporro lá no ataque do Real Madrid, no novo ataque do Real Madrid com o Mbappé Com o Vinícius e ele falou, vocês têm que finalizar a jogada Porque a partir do momento que você perde, a bola no campo de ataque você oferece a transição Então o Atlético tem que chegar ao campo de ataque e finalizar a jogada Pra não permitir que o Vasco faça o Atlético correr pra trás Porque aí realmente a gente sabe que o Atlético acaba sendo uma equipe extremamente vulnerável É só um dos pontos de um jogo que eu acho que o Atlético vai ter que fazer o que ele vem fazendo nos jogos em casa Nas Copas, eu nem vou entrar nesse cenário de modo Copa Mas é um Atlético que vem mostrando um repertório ofensivo muito grande Desde a chegada do Martim Varini com cruzamentos Como foi, por exemplo, no confronto contra o Belgrano Onde a gente consegue a virada com dois cruzamentos do Esquivel Saindo dessa terceira zaga, virando um ala pra encontrar tanto o Eric quanto o Christian Então os pontos pisando na área Jogadas de linha de fundo como foram os gols contra o Bragantino, do Christian e também do Bruno Zappelli Associações rápidas pra infiltrações Como foi o gol, por exemplo, do Coelho contra o Serro Portem Cruzamentos da intermediária, como foi o gol do Maestrani contra o Serro Portem Então o Atlético mostrou todas as suas opções ofensivas até agora nas Copas E acho que vai ser um jogo pra tentar o plano A não conseguiu Vai pro plano B, vai pro plano C Mas tentar ter volume ofensivo e mostrar que o Atlético Ele não tá atacando por atacar É que pelo menos esse time do Marti Varini Ele tem opções ofensivas, soluções ofensivas muito consideráveis É uma pena a gente não ter o Fernandinho pro jogo de hoje É uma ausência muito considerável nesse cenário de teor decisivo Uma preocupação que eu acho que é natural que o torcedor do Atlético tenha Depois de dois confrontos contra o Vasco Que a gente toma gols no final É a questão mental Então eu espero no final assim que o Atlético ele entre com sangue no olho E que o torcedor do Atlético também tenha sangue no olho A Arena da Baixada historicamente é conhecida também como um território hostil Assim como São Januário São Januário fez a parte dele e agora Tanto o time do Atlético acho que tem que reger a Arena da Baixada Mostrar uma postura pra incendiar o Caldeirão E aí sim o verdadeiro Caldeirão fazer a diferença dele Que o torcedor do Atlético ele sabe fazer O torcedor do Atlético ele sabe ser o jogador a mais ali pro furacão Mas mentalmente eu acho que esse time ele precisa lembrar Que é um Atlético que nas últimas temporadas está muito mais acostumado com decisões Vem se tornando um clube muito mais cascudo em decisões do que o Vasco Inclusive o Vasco tem esse confronto de quartos de final de Copa do Brasil Como um dos jogos mais decisivos dos últimos anos O Atlético chegou em final de libertadores Foi campeão da Copa Sul-Americana Foi campeão da Copa do Brasil Finalista de Copa do Brasil Então nesse recorte recente o Atlético ele tem um histórico de decisões muito maior Que do Vasco Eu acho que esse também pode ser um ponto positivo pra gente Eu não vou falar muito sobre a escalação Porque é uma escalação que a gente já sabe Tanto os problemas quanto as soluções Mas eu vou falar esperanças que eu tenho pra esse jogo Esperança muito grande no Bruno Zappelli Eu sei que o torcedor do Atlético ele ainda tem um pé atrás no Bruno Zappelli Mas o Bruno Zappelli é nada mais e nada menos do que o líder de assistência da temporada E nada mais e nada menos que o jogador com mais chances criadas ao longo da temporada Então em um jogo que a gente vai precisar criar oportunidades de gol Eu acho que a gente não tem como não olhar pra esse camisa 10 cerebral Que é o caso do Bruno Zappelli E entender que ele pode fazer a diferença pro Atlético Então é uma grande esperança que eu tenho ali no setor de meio campo Eu acho que dá pra falar de mais dois pontos O primeiro deles é o Christian Que não faz uma grande temporada, eu concordo Eu tenho até o temor de já estar chegando o fim da passagem do Christian no Atlético O torcedor do Atlético pode questionar o Christian do que for Menos do teor decisivo que o nosso Zinho tem Porque é um jogador com muita capacidade de tudo No momento mais importante Aparecer na área, surpreender a defesa adversária E marcar gols Então muito ansioso também Pra um jogador que cresce tanto nos momentos importantes Crescer mais uma vez E ajudar a gente em uma remontada Assim como foi em 2021 Onde o Christian foi fundamental naquela remontada contra a LDU Que acabou sendo finalizada pelo título da Copa Sul-Americana do Furacão E no meio campo a gente tem uma joia Eu acho que o torcedor do Atlético ainda não entendeu O potencial que tem o João Cruz E eu vou ser ousado Eu acho que o João Cruz como meio campo Ele surge melhor do que o Vitor Roque como atacante Eu acho que o João Cruz é um talento fenomenal E com muita capacidade de encontrar soluções E o João tem um ponto diferente do resto do time do Atlético Que é o João Cruz que chega num cenário de muita confiança O João Cruz acaba de vir da seleção brasileira E encontra um time ali que em muitos momentos teve dificuldade E o João foi capaz e responsável de dar três assistências em dois jogos De solucionar muitos problemas dessa seleção brasileira Então meio campo do Atlético as minhas esperanças acabam sendo essas Quero falar do banco de reservas Acho que o Atlético ele tem situações legais no banco também Caso a necessidade do gol ela ainda exista no segundo tempo O próprio João Cruz como a gente falou Mas outras opções como o Julimar Acho que o Julimar era um jogador que vinha numa fase muito legal Parece que o Varini não gosta tanto do Julimar Mas é uma alternativa principalmente para ganhar duelos ao lado do campo Os laterais do Vasco são laterais muito firmes Tanto o Pilton quanto o Paulo Henrique Mas acho que a capacidade física do Julimar É um desequilíbrio natural para ele fazer a diferença ali A favor do Atlético Aí a gente tem também o Léo Godoy Que eu acho que pode ser uma boa opção para o segundo tempo Quem sabe até Nicão e Léo Godoy Para entrarem e explorarem as costas do Lucas Piton Porque é um jogador que tem uma fragilidade defensiva É um jogador que apoia muito É uma das principais forças ofensivas do time do Vasco Aí acho que a gente pode falar de jogadores Que podem entrar num cenário de abafa Como o caso do Madson Para a famosa Fateadita de la Muerte Ou Pablo Idiori Caso a gente queira gerar volume ofensivo Então é um banco do Atlético Que possibilita que o Atlético Ele tente cenários diferentes Foi o que eu falei para vocês Plano A, plano B, plano C, plano D E falando agora Voltando agora para o jogo titular Eu acho que não tem como a gente não falar do Lucas Esquivel O Lucas Esquivel que foi fundamental para a gente Quanto ao Belgrano Apesar da expulsão no segundo jogo E a gente sabe quando o time adversário está muito fechado E eu espero o Vasco muito fechado Que os cruzamentos eles são sempre uma solução E a partir do momento que você tem o Lucas Esquivel Como uma peça para meter essa bola na área Já que é um grande cruzador com muita qualidade Nesse fundamento Eu acho que não tem como a gente não olhar Também para um jogador Que num cenário de um Vasco trancado Pode encontrar uma solução A partir dos cruzamentos Acho que o Atlético ele pode usar e abusar De chutar de média a longa distância Acho que pode ser uma alternativa legal O Léo Jardim é conhecido por ser um goleiro Que dá muitos rebotes Então por que não retorcer para o nosso ataque Estar no melhor dia Eu nem quero desenvolver muito sobre o ataque Porque realmente vem sendo muito mais um problema Do que uma solução Mas que Mastrani, Thomas Coelho e Agostinho Canobel Possam nos ajudar Porque a gente vai precisar de efetividade no ataque Efetividade e eficiência Para um ataque que vem perdendo tantos gols Não tem como não ser um pilar fundamental Para a classificação do Furacão Tamo junto Daqui a pouco a gente tem live do jogo A gente vai falar mais sobre essa decisão Vão ter mais dois vídeos Para a gente entrar de maneira oficial Na live da partida Valeu pessoal Tamo junto É nóis Forte abraço E que dê tudo certo Furacão É o que a gente espera